Bem-vindos a mais um episódio do programa Consciências. Hoje temos connosco os moderadores Paulo Vieira de Castro no Porto, Alexandre Magno em Curitiba e estou aqui eu também, Nelson Abreu em Los Angeles. E hoje é um nosso prazer ter connosco o autor Tom Martins, autor da obra Conexões, Filosofia Integral, Conscienciologia e Transcendência, pela editora CRD, obra que foi lançada em maio do ano passado. Tive a oportunidade de ver o lançamento em pessoa, e também esteve lá o Paulo, no Congresso Internacional da Consciência, no Alentejo. E um pouco sobretom, nasceu em 66, no Brasil, numa era envolta em disputas políticas, revolucionárias, militares. Graduou-se em Direito e foi precisamente no ano da promulgação da chamada Constituição Cidadã, em 88, da qual é crítico-mordaz. E vamos discutir um pouco sobre o porquê. Manteve estudos pela via tradicional e autodidata sobre justiça, psicologia, psicanálise, filosofia, transcendência humana em várias vertentes. E é uma voz e um rosto que alguns dos ouvintes já devem conhecer, através de programas na web sobre ciência e consciência. Então, bem-vindo, Tom. Muito obrigado aos meus amigos, a você, o Nelson, o Alexandre, o Paulo, que conhece Portugal. Estou aqui à disposição de vocês para responder as perguntas sobre a obra. Primeiro de tudo, eu queria lhe oferecer uma oportunidade de falar um pouco sobre sobre como chegou ao seu livro, o seu percurso, o que é que lhe motivou a estudar a filosofia integral e os estudos da consciência e, finalmente, o que lhe levou a tentar comparar diferentes vertentes de interesses seus. Essa pergunta é muito interessante para mim, porque dá a oportunidade de comentar as várias fases que eu tive durante essa aventura sobre o caminho da transcendência. Transcendência, entrar por esse caminho, você tem que ter alguns pré-requisitos. Primeiro, uma certa coragem e depois uma certa modéstia, porque é um caminho que você tenta pegar e não consegue. Por isso, a capa do livro tem essa fumaça, uma espécie de uma situação que você não consegue pegar. Você pode tentar pegar, mas ela escapa pelos dedos. E eu, desde pequeno, tenho essa curiosidade e fui um buscador, até comento isso no primeiro capítulo da obra. Eu fui um buscador eclético e muito contundente de todas essas áreas. Passei por segmentos de estudos transcendentes e acabei, depois, conhecendo o estudo da consciência e acabei me tornando um consensiólogo hermético, estudando muito a fundo os princípios da então chamada Consensiologia, o estudo da consciência, que mantém esse nome até hoje. Depois, eu comecei, numa terceira fase da minha busca, a me tornar um consensiólogo mais integrativo, buscando um pouco da ideia fora, das tradições de sabedoria fora dessa ciência. E eu encontrei na filosofia integral algo muito interessante. Porém, aí surgiu um problema para mim. Uma vertente, que é a Consensiologia, ela pratica o conhecimento das religiões e o conhecimento da transcendência humana pela ciência, pela experimentação pessoal. E a filosofia integral, ela advoga no sentido oposto de conhecer a transcendência pelas religiões. Então, a princípio, me pareceu algo muito distante e eu me senti até impotente diante da construção dessa ponte entre essas duas vertentes. Só que as duas vertentes me agradavam muitíssimo. E eu ficava pensando comigo mesmo, mas ninguém vai fazer essa ponte? Não tem ninguém nesse mundão para construir essa ponte entre esses dois? Essas duas grandes, eu posso dizer, essas duas cosmovisões, que são duas grandes propostas de uma cosmovisão. E eu olhei para os lados, não vi ninguém e um dia caiu a ficha. Então, é você mesmo que vai fazer. E eu iniciei esse trabalho e esse trabalho terminou nas mãos do Wanderlei Carvalho, que é um amigo meu. E ele leu tudo isso. Eu fiz para mim, na verdade. Eu não fiz para ter uma obra ou para ter um livro. Eu fui anotando as minhas dúvidas, as minhas situações. E ele, quando olhou isso, ele é uma pessoa que é professor de mestrado, ele corrige teses de mestrado. E ele falou, Tom, você tem aqui uma tese. Você precisa publicar isso aqui. E aí publiquei a obra. Essa é a história da obra. Hoje eu me considero um pesquisador autônomo. Eu não sou de nenhuma... Eu não sou propriamente um Wilbeliano, um filósofo integral. E não sou um essenciólogo. Eu transito entre essas duas grandes perspectivas do universo. E o meu livro conta essa história, inclusive. O Paulo tem uma é uma pergunta. Bom, a pergunta que eu tenho, e é qualquer coisa que suje, não em relação à obra, mas em relação à pessoa, não é? Porque é, eu acho que é, da experiência que eu tenho, sempre que nós escrevemos um livro, deixamos ficar uma parte de nós na obra, ou seja, para como se que nós pudéssemos pensar que somos outra pessoa a partir dali, e depois com outro livro acontece a mesma coisa, com outro livro acontece a mesma coisa. Isto para dizer que o autor é sempre maior que a própria obra, não é? E, então, eu tinha aqui uma questão para colocar ao Tom. Aliás, tinha várias questões, não é? Só que não sei qual é aquela que me dá mais interesse. E estou a falar para o homem, não para a pessoa que escreveu o livro, não é? A pessoa que escreveu o livro ficou ali no livro. E tem a ver com duas questões que, para mim, são fundamentais. A primeira é a questão da verdade, e que ele também aborda, ou tão bem, não tão bem, tão bem aborda no livro. E também a questão da morte, não é? Há dois tópicos que, para mim, são fundamentais, e que têm a ver com a minha própria vivência, também, com as minhas próprias preocupações. A primeira questão que eu gostava de colocar ao Tom era, qual é a relação entre as questões da liberdade, as questões da liberdade e da morte? Ou seja, enquanto pessoa, como é que poderia, como é que poderia, e dando-lhe ainda já há algum pouco tempo para pensar nisso, como é que poderia fazer aqui esta ligação, morte e liberdade, não é? São as questões fundamentais para nós. E qual é a ligação entre uma e outra? Porque eu encontro uma ligação entre uma e outra. E era nesse sentido que eu queria ouvir a opinião do Tom. Já agora, depois, não é para responder seguidamente, mas dando-lhe algum tempo a pensar na pergunta, outra questão que, para mim, é fundamental, e no que diz respeito à questão da verdade, é aquela que se relaciona com o arrependimento. Porquê? Falando de mim próprio, porque nós não podemos falar de outros que não sejam nós próprios, eu só senti, de facto, a verdade, e encarei a verdade perante o arrependimento. Mas isto é uma questão que ele depois poderá responder lá mais para a frente, para já, ficava então nesta questão, que para mim é... não é dialética sequer, não é? Mas é qualquer coisa que intuitivamente me está constantemente a alertar para a realidade de estar vivo, que é a morte e a liberdade. Tom? Sua pergunta, antes de mais nada, é muito profunda. Eu concordo em 100% contigo quando você fala que o autor se revela na obra. Eu até coloco nessa obra que eu analiso duas grandes perspectivas da transcendência humana, que é o estudo da consciência e a filosofia integral, mas eu não abro mão da minha própria pessoa e da situação personalíssima pela qual os meus olhos vêm a essas perspectivas. Então, isso muda tudo. Você pode analisar a mesma situação que eu analisei e ter outras conclusões, diferente das minhas. Então, eu coloco isso que você coloca como a verdade, eu coloco como o essencial é buscar a verdade. Se nós iremos atingir esse nível, essa é outra história. Mas nós buscamos a verdade, somos buscadores dessa verdade. E você toca num ponto aí, espetacular, que é o ponto da liberdade. A liberdade é algo muito, muito sério nessa obra, e algo que eu poderia resumir de uma forma muito simplista, mas para que o leitor, para que o nosso ouvinte pudesse ter uma ideia, já, por onde eu vou na obra e por onde eu aprofundo na obra, a perspectiva da liberdade, ela tem que estar relacionada com o que a filosofia integral chama de os três grandes. O que é isso? Os três grandes. São três grandes perspectivas, três grandes ângulos de visão de uma mesma situação. O primeiro ângulo de visão seria o ângulo de visão do indivíduo. O segundo ângulo de visão é o ângulo de visão pelo coletivo e o terceiro pela ciência. Então, veja só, o indivíduo, quando a gente fala em individualidade, é nesse setor que a gente pode falar de liberdade. O subjetivo, o meritório, o estético, o artístico, por exemplo. Aí você tem liberdade. O meu conceito de belo, vamos pegar o ângulo, o território da estética, que é o ângulo mais livre, ele tem a liberdade por excelência. Eu acho bonito o que eu quiser. Se eu achar bonito o azul, e você que está me ouvindo achar bonito o vermelho, o verde, quem é mais verdadeiro? Quem é mais ético? Não cabe, percebe? Essa pergunta não cabe aí. Porque aí é o ângulo da individualidade, é o território. Eu vou falar um termo jurídico aqui, é a jurisdição do indivíduo por excelência. É a jurisdição do personal por excelência. O meritório é isso. Eu tenho porque é mérito, meu ter isto. Então, aí, mérito é jurisdição individual. Ou você tem ou não, ou você fez por merecer ou não. Esse é um território importantíssimo, que está muito esquecido hoje em dia. Hoje em dia, nós temos uma visão mais coletivista, que não está errada, mas ela tem que ser colocada no seu lugar adequado. Então, a coletividade, ela tem, obviamente, o seu espaço. É a jurisdição da ética, do justo, do comum, do social, onde vai atuar a política, o direito, a sociologia, todas nessa jurisdição coletiva, onde o termo liberdade fica mitigado e emerge um termo com maior força, que é a questão da responsabilidade. Eu tenho muito mais liberdade na minha casa do que na rua, porque a rua é o espaço público, é a jurisdição do coletivo. Então, é a jurisdição do nós. Entre aspas, né? Os três grandes, o Hilber, o propositor da filosofia integral, Ken Hilber, ele coloca, dá três apelidos, a jurisdição do eu, a jurisdição do nós, e a jurisdição do isso. Então, é no território do coletivo que está a ética, o justo, que isso exacerbou, e teve o motivo dessa exacerbação. E tem que existir mesmo. Só que não podemos ir 100% para o coletivo e deixar o espaço do indivíduo de lado. Essa é uma reflexão muito profunda que eu faço, inclusive em espaços da transcendência humana, onde as pessoas que estão lá, são pessoas que já têm um diferencial, uma preocupação assistencial. Então, nesse espaço há uma confusão, parece que só há coletivo. Não é assim que eu interpreto. Eu interpreto que exista, sim, o espaço do coletivo, mas não podemos deixar o espaço do indivíduo de lado. E, terminando os três grandes da filosofia wilberiana, teríamos o território da ciência. Aí ele encara esse território, Ken Wilber encara esse território como sendo o território do comprovado, do empírico, do demonstrado. Esse é o território da ciência. Está lá porque eu provei, por A mais B, que é isso. Isto é assim. Por isso que ele chama de jurisdição do isso. Isso está muito em linha com a jurisdição da matéria, inclusive. A ciência foca muito na matéria. Não quero dizer que ela tenha que se limitar à matéria. Mas a matéria é mais fácil de se provar. Então, ela está mais desenvolvida, a ciência está mais desenvolvida nesse setor e caminha, hoje em dia, já pelos setores das emoções, na psicologia, e desejamos que ela invada também o espaço do mental à ciência, se coloque também na jurisdição mental somática e também, isso estamos longe, mas estamos tentando, pelo menos, levar essa jurisdição da ciência às questões espirituais também, conscienciais. Por que não? Se provarmos isso, é difícil, não temos ferramentas para isso, é muito complicado, mas já estamos num bom caminho de expansão desse território da ciência. Agora, o importante para que eu diga aqui é que respeitemos essas três jurisdições. A jurisdição do eu, ou seja, indivíduo, subjetivo, meritório, jurisdição meritória, estética, artística, a jurisdição da liberdade por excelência e temos que respeitar também a jurisdição da ciência e a jurisdição do coletivo, da ética, do justo, do comum, do social. E aí sim, a liberdade pode conviver com a situação social, a situação da responsabilidade. É aí que elas, é nesse respeito mútuo que elas podem dar as mãos. não é simplesmente colocando a liberdade como última finalidade do homem ou na via oposta colocando o social como última finalidade do homem. Não. É a conjunção dessas duas, a ação desses dois valores tão importantes é que, penso eu, esteja, seja, melhor dizendo, o melhor caminho para a busca da verdade. Não é nesse, você citou em radicalismo, você falou em radicalismo, sim, a liberdade no seu radicalismo máximo, ela perde o seu sentido, porque o limite da minha liberdade é o outro, é o outro. Tem até uma frase do, de um francês, um psicanalista francês, do qual eu tenho muito distanciamento da visão política dele, eu não gosto da visão política, mas na visão da psicologia, eu acho que ele tem uma frase jocosa, como o humor francês, o inferno são os outros, Jean-Pierre Sartre, e, de uma certa forma, ele conseguiu captar que o limite da minha liberdade é o outro, então, por isso que ele faz essa brincadeira, o inferno são os outros. Então, nós temos que ter liberdade, eu valorizo muitíssimo a liberdade, mas ela tem um limite, e o limite é o outro, por isso que o território do coletivo é o direito, a política, a sociologia, existe sim, temos que respeitar, mas hoje, dentro de ambientes transcendentes, que se discute a transcendência, eu tenho muito receio, para não dizer medo, de uma exacerbação do coletivo e cairmos no perigoso tópico da ditadura da maioria, a tirania da maioria. exato, e a equipe para explicar-se como é que esse princípio de tentar chegar a uma harmonia entre liberdade e responsabilidade, individualismo e coletivismo, como na prática, possivelmente, nos podemos orientar nesses dois grandes ambientes, naquele ambiente digamos do conhecimento, da espiritualidade e depois também na esfera económica e na esfera política. Não tenho que responder tudo de uma vez, mas eu queria saber no curso desta conversa, assim, na sua visão, como é que esse objetivo filosófico se vai traduzindo nessas três grandes esferas, mas antes de entrarmos nesse dar esse mergulho, eu queria passar a palavra ao Paulo, que eu acho que eu tenho aqui uma, que sabe uma visão diferente, sobre o que acabou de afirmar. Vai lá, Paulo. Não, eu vou dizer que tinha, eu vou dizer que tinha uma questão, mas assim, a talha de foi-se, e porque tem a ver com última parte do que o o Tom disse, a propósito da ideia leninista do que a minha liberdade termina quando começa a dos outros, ou a minha liberdade ou pior ainda, o inferno são os outros, eu durante anos sempre me interroga porque é que a economia capitalistas tínhamos que nos recorrer, estou a falar de um ideário capitalista aplicado à vida prática, ao dia a dia, porque é que nós tínhamos que nos recorrer, embora vivéssemos em economias liberais e neoliberais, como será Portugal, e seria, terá sido o Brasil em tempos, ou ainda será hoje, não sei, mas como será a Europa liberal, porque é que nós tínhamos que nos recorrer do ideário do ideário leninista, e tantas vezes que o marxista pensamos nas questões da economia, e com os meus estudos, em especial, entrando no budismo, eu percebi uma coisa que gostava de deixar ficar aqui, e ia passar já ao... depois o Tomes achava conveniente comentar para fazê-lo mais tarde, ou quando achar que será melhor, e eu entendi que de facto eu não posso ser feliz e se o outro não for feliz, não posso, eu não posso ser livre se quem está ao meu lado não for livre, e este é que é o grande desafio, portanto, mudando, mudando completamente o paradigma, ou seja, interessando-me cada vez mais pelo outro, muito embora, muitas vezes, o outro possa significar o tal inferno de que falava Sartre, eu compreendo isso, compreendo todas as visões, mas de facto, eu fico-me aqui nesta posição que é, eu não posso ser livre se o outro não for livre, eu não posso ser feliz se o outro não for feliz. Bom, depois, mais tarde, voltaremos ao assunto, mas entretanto, eu gostava de pedir desculpa ao Alexandre por ter entrado na vez dele, e a lhe passar desde logo, desde logo a palavra. Alexandre? Estamos falando aqui, Tom, de transcendência, de uma visão integral, conscienciologia, e, muito embora, talvez durante um tempo, a transcendência fosse uma visão ainda muito das religiões. Então, eu gostaria que pudesse trazer para nós aqui, falar, para nós, talvez, aquele ouvinte mais leigo, o que é, efetivamente, a transcendência, e como que ela pode ocorrer assim na nossa vida cotidiana sem a visão da religiosidade, sem essa visão da religião, mas pelo viés aí da ciência. Ok, Alexandre, obrigado. São três perguntas aqui muito interessantes, uma mais desafiadora que a outra. A primeira pergunta foi sobre a conciliação, como conciliar essa questão da liberdade com a justiça e do individual com o coletivo. E aí, eu diria que o primeiro ponto, a primeira resposta, assim, mais básica, seria conhecer tais jurisdições, saber que isso existe, saber que existe a jurisdição do personalíssimo e é direito da pessoa nessa jurisdição gostar do que ela bem entender. A jurisdição do estético, ela acha um quadro bonito, ela não é nem mais ética e nem menos ética do que aquele que acha o quadro feio. Então, saber que existe o espaço do indivíduo no outro é o básico para que se evite a questão da tirania, da pessoa querer mandar no outro. E aí sim, a gente entra no Sartre, aí vai ser o inferno mesmo. O Sartre usou essa expressão de uma forma mais jocosa, mas se nos depararmos com aquele que tenta mandar em nossa vida e isso dentro do campo político hoje é um assunto borbulhante, porque os governantes hoje perderam a noção do indivíduo. O cidadão, ele tece leis, aqui no Brasil nós temos leis obrigando a você usar um tipo específico de tomada na sua casa, tomada elétrica. Você tem proibição de certos adaptadores, você tem seguro obrigatório dos automóveis. O Estado intervém em quase tudo você pode ser um pacifista, mas você terá que pegar em armas obrigatoriamente se for homem, tem que ir pro exército. Então temos muita coisa obrigatória que invade, a meu ver, o espaço do indivíduo. Temos que tomar muito cuidado com tiranos individualistas, porque existem, e também com os chamados tiranos, entre aspas, do bem, os tiranos coletivistas, que também existem e são os mais perigosos, porque eles falam em nome do bem, do coletivo. Existe o famoso, é a figura do lobo em pele de cordeiro. Isso podemos falar, inclusive, na nossa, na Constituição brasileira, está repleto de exemplos aqui. Então, a gente tem que delimitar as jurisdições para sabermos o que é coletivo, o que é público, onde devemos dever democrático debater e onde o debate não procede, onde é o indivíduo que procede, a vontade dele que procede. Sabermos esses limites, esses territórios, essas fronteiras, é a base de um bom relacionamento. Isso é bem filosofia Wilberiana, isso é bem que é no Wilber. Então, como conciliar a liberdade com a responsabilidade? É sabermos identificar tais jurisdições. Esse é um bom começo para identificarmos o que é indivíduo e o que é coletivo. E lá na área do coletivo, aí eu valido, não sei quem me perguntou da felicidade estar no outro, o outro estando feliz, isso causa minha própria felicidade. essa é a coisa mais bela que eu consigo enxergar no ser humano. Quem tem esse sentimento de se valer pela alegria do outro, isso é o próprio conceito de altruísmo. Esse ser humano que já tem essa noção, não sei, quem que fez essa pergunta para mim? Fui eu, fui eu, Paulo. Paulo, isso, Paulo, é uma pergunta assim, que te coloca já num patamar, só por você perguntar isso, um patamar maravilhoso, isso é bondade, isso é bondade, é a noção de respeito ao próximo, isso tem fora das religiões e tem dentro das religiões também. Aí eu entro na pergunta do Alexandre, que, bom, mas e a transcendência fora das religiões? Não pode existir? Claro que pode. Esta bondade, essa preocupação com o outro, pode, você pode ser um ateu e ter isso dentro de você, sem problema nenhum. Você pode ser um cristão, o cristianismo, isso está praticamente dentro da doutrina de uma forma muito forte, o espiritismo também, essa questão da assistência é muito forte e fora do ambiente religioso, na própria consensologia, a questão da assistencialidade, isso é muito forte. Então, podemos já imaginar um primeiro conceito de transcendência, você transcende a você mesmo, se preocupando com o outro. E aí vem um paradoxo, que eu acho muito interessante, Alexandre, que é assim, você foge um pouco do eixo egoísmo-altruísmo, e vou lhe explicar, eu digo isso tudo no livro, está no livro isso aí. Se a sua alegria está baseada na alegria do outro, então, esse é o conceito de altruísmo. Se eu fico alegre pelo outro, eu também me beneficio dessa alegria. Olha que coisa. eu poderia ser altruísta por egoísmo? Olha a pergunta. Aí você cai nesse looping que é desnecessário. Você transcende a tudo isso. Não interessa mais. Faça o bem para você mesmo e faça o bem para o outro também. Não é uma escolha, não há dicotomia. Você pode ser feliz e também pode ajudar os outros a encontrar a própria felicidade dos outros. E quando você encontra a sua própria nos outros, aí sim, aí você se elevou de uma maneira muito transcendente, para usar a palavra aqui. Então, eu encaro a transcendência não somente como uma transcendência material. É óbvio que quando a gente fala em transcendência, na hora a gente verifica a transcendência é a matéria. Eu não olho só para as coisas da matéria. Eu olho também para as coisas do espírito, da consciência, da alma, do ser essencial, seja o nome que quiser dar para isso, da quintessência. Não estou preocupado com a nomenclatura, estou preocupado com o ato de transcender a matéria. Aí entra a questão da morte, que também foi perguntada. Tudo isso aí. Então, essa transcendência é uma primeira transcendência, transcender a matéria. mas nós temos também uma transcendência dentro do campo ético. Existe até uma visão euberiana muito interessante que ele fala o egocentrismo, o etnocentrismo, quer dizer, você faz as coisas só para você, ou você faz as coisas dentro de uma visão etnocêntrica só para os seus, ou de uma visão mundocêntrica, ele fala, que as visões do mundo, você pode depois transcender isso por uma visão cosmocêntrica, enfim, e aí vai. Mas eu volto aqui num ponto, eu posso transcender tudo isso aí na visão cosmocêntrica ou, enfim, universalista, ou extremo, mas eu não posso esquecer do indivíduo, das liberdades individuais. Mas se você for um grande sábio reconhecido por milhares de pessoas, por que que eu vou me preocupar com o que você tem para dizer? Eu vou escutar o grande sábio, esse é o problema, né? Este é o problema. E o problema é que esse grande sábio pode ter um reflexo nas pessoas bom, positivo e também não muito bom, porque se a pessoa começar a olhar esse grande sábio como um guru, como uma pessoa que ele tem que copiar em 100%, ele vai perdendo a sua própria individualidade e uma coisa importantíssima é que você tem a sua própria chave, a chave transcendente para qualquer um de nós, ela é diferente, porque somos seres plurais, nós somos diferentes por, já na própria essência, mesmo dois irmãos gêmeos, um vai gostar do verde, outro do azul, um vai ter um gosto, vai gostar de um prato mais sofisticado, mais apimentado, outro de um prato mais suave, então teremos nossas particularidades, isso é muito importante e temos que inserir essa individualidade no conceito de universalismo, senão nós correremos o risco de cair essa que é muito bonita, a face da igualdade, todos somos iguais, tem que tomar cuidado, todos somos iguais em direitos, mas não somos iguais por um certo prisma, as nossas digitais serão diferentes, as nossas experiências de vida serão diferentes e nos tornarão seres com opiniões diferentes, diferentes, então é esse jogo da igualdade e da pluralidade, esse eixo, é um eixo que a gente tem que tomar cuidado para não radicalizar de um lado e esquecer do outro, é mais ou menos isso aí, não sei se eu respondi, sim, com certeza, foi, o próprio programa se baseia na ideia de que como cada um de nós não é capaz e nem ninguém que conhecemos é capaz de oferecer a verdade, o que é que nos resta? É o diálogo e tentar procurar ser, como disseste, um buscador da verdade, reconhecendo que provavelmente não chegamos lá e, se chegássemos lá, também não sabíamos como comprovar. Então, com essa ideia, eu pedia se pudesse completar esta frase, uma sociedade deve ser organizada de forma a maximizar ou desenvolver o quê? X. Eu vou oferecer aqui uma proposta que é precisamente isso, oferecer a cada um a liberdade de tentar responder esta pergunta. Parece um pouco idiótico, mas eu acho que faz sentido, ou seja, já que não sabemos em que basear uma sociedade, ao menos devemos criá-la de forma que possa existir um diálogo contínuo, sem nenhum pequeno grupo ou a própria maioria, dizer a sociedade deve ser baseada nisto, agora vamos insistir nisto e não há conversa. O que é que acho? você toca na questão da tirania mais uma vez, isso me lembra um autor, tem um livro que eu li chamado Estado Babá, é um autor muito crítico, muito mordaz, provocativo, Lewis é o nome dele, ele cita, ele foi citado por um outro autor e ele diz que entre todas as tiranias a exercida para o bem de suas vítimas é a mais opressiva, ainda citando o mesmo o mesmo autor Lewis, aqueles que nos atormentam para o nosso próprio bem, entre aspas, o farão sem descanso, pois os fazem com a aprovação de suas próprias consciências, fecha aspas. Então, ele cita, e é uma questão muito séria, e esse equilíbrio, por exemplo, eu sou pai, eu sou pai de um casal, existe um momento, o timing para isso, às vezes uma criança está indo para o precipício, engatinhando, você tem que ser autoritário sim, tirá-lo do precipício, porque lá ele corre risco de vida, você usa inclusive a força física nesse ato. Com o passar do tempo, você vai mandando cada vez menos, você sai de um mando quase absoluto para uma orientação, e gradualmente você tem que ir retirando essa orientação e a pessoa vai voando com suas próprias asas. isso, nós pais temos que ter essa noção. Então, eu acho, e aí foi dito que nós temos que basear a sociedade em algo, algo muito positivo para termos em mente seria a questão da assistência. E aí nós temos que dividir a assistência, isso está na página 220 do meu livro, que é a assistência com ou sem prejuízo de outra pessoa. Então, vamos com calma aí, que é um assunto polêmico, vamos dizer que a pessoa faça uma assistência para si, uma autoassistência. em geral, nós temos uma falsa impressão que isso é egoísmo. Nós confundimos isso como egoísmo. Mas vamos entender direito, se essa assistência interior for sem prejuízo de ninguém, isso não é egoísmo, isso é autoestima sadia. Eu valido essa ação, eu particularmente, do ponto de vista ético, inclusive. isso foi chamado, inclusive, de egoísmo positivo, é uma expressão, não sei se é muito feliz, mas enfim, foi usado por Ayn Rand, Adam Smith, em sua obra A Origem da Riqueza das Nações, ele fala, o interesse próprio, e coloca isso como algo até positivo para a sociedade, ele usa até a figura da mão invisível, que é o padeiro faz o pão, não é porque ele quer dar pão para todos e matar a fome do mundo, ele faz o pão para ganhar o salário dele no final do mês, mas guiado por uma mão invisível, ele fará o bem para todos, para a sociedade, ele gerará pão, essa é a questão. então quando essa assistência interior, na busca do seu próprio interesse, ele não causa prejuízo para as outras pessoas, às vezes até causa um benefício guiado por essa mão invisível, essa é uma assistência válida, assistência para si. diferente quando você faz uma assistência para si, que é uma pseudo-assistência na verdade, com prejuízo de outra pessoa, esse é o egoísmo convencional, isso é anti-ético, é uma exploração, esse é o chamado capitalismo de Estado, inclusive, no outro é o capitalismo que faz bem para os outros, existe uma diferença na ciência política dessas duas vertentes. Se a gente entrar numa outra classificação de assistência, não mais a interior, mas sim a assistência exterior, do outro, a gente pode colocar uma assistência do outro sem prejuízo próprio, então eu não estou me prejudicando, eu estou apenas ajudando a outra pessoa. Esse é o altruísmo que o Paulo falou, uma ética mais do que validada, é a bondade, a generosidade, o espírito cívico, isso tudo é maravilhoso. Se você ajuda o outro em prejuízo próprio, aí vamos colocar uma questão, aí a questão do martírio, o mártir, ele se auto-sacrifica pelos outros, é uma opção dele, é um certo universalismo menos um, porque ele se exclui aí do conceito universalista, é uma outra postura. Se aí na classificação da assistência externa, do outro, tem um, tem uma terceira, um terceiro sub-item, esse é o complicado. Eu quero ajudar os outros, mas através de uma outra pessoa. é a assistência com prejuízo de terceiro, a chamada cortesia com o chapéu alheio, ou seja, o esforço do outro para ajudar alguém que eu acho que deva ser ajudado. Esse é o princípio que eu sou radicalmente contra. Muitos que se dizem socialistas, comunistas e tal, eles usam isso. Eu quero ajudar, mas é a sociedade inteira que tem que pagar e o imposto tal que vai ajudar lá. Eu não valido isso. Você quer ajudar? Ajude você. Tire do seu bolso e ajude o outro. Tire do seu tempo e ajude o outro. Porque aqui nós caímos no risco da tirania coletivista. Esse é o problema. Eu tenho receio das duas espécies tirânicas. Tanto daquela tirania mais tosca, como o tirano que em nome do bem ele manda na sua vida. Eu quero ajudar a humanidade inteira. Então eu acho que o Paulo deve doar todos os bens dele para doar para a humanidade. Olha como eu sou bonzinho. Eu acho que o Paulo deve fazer isso. Olha como eu, Tom, sou generoso. Não. Nessa hipótese, o Tom não é generoso. Ele é um tirano. Então temos que tomar muito cuidado quando se fala em tributação. Porque tributação é algo obrigatório. Eu não valido a bondade através de tributação. A bondade tem que ser algo espontâneo para começar a situação. Por isso que alguém me perguntou sobre liberalismo e tudo mais. Temos que achar esse equilíbrio. Até onde você pode obrigar o outro a ser bondoso? Eu não tenho essa resposta, mas eu tenho a pergunta. E a pergunta é muito importante e muito pertinente nos dias atuais. Vamos supor, então, que temos a tributação, certo? E há aqui um grande depósito, um grande recurso coletivo, o orçamento. Essa é uma questão. A tributação. a outra é como gastá-la. Deveria ser um pequeno grupo de supostos representantes ou, se é para ter um sentido coletivista, ok, vamos fazer tributação, mas depois redistribuímos e deixamos cada um ou cada comunidade decidir o que fazer com aquilo. Também é outro fator. Sim. Esse é o ponto-chave. Teria uma pergunta até antes dessa. Isso funciona? No mundo todo, quais as sociedades que produziram menos miséria por mais tempo? Porque todos os sistemas, eles têm um efeito colateral, vamos dizer assim. Porque é o ser humano. O ser humano é plural. Vai ter aquele que não vai querer trabalhar. Não vai querer trabalhar. Nós obrigaremos essa pessoa a trabalhar? Não. Ele tem todo o direito de, por exemplo, fazer uma vida mais, menos estressante. E ele tem o direito. O que eu acho estranho, essa pessoa fazer a opção, depois obrigar quem optou por trabalhar mais, para ter mais, o valor dele é o dinheiro. Eu não estou falando que seja o meu valor, viu gente? Veja bem. Estou colocando em termos de justiça. Aquele que se matou trabalhou 15 horas por dia porque o valor dele é o dinheiro. Então ele vai ter o dinheiro. Mas é dele. Se eu fiz uma outra opção, vou falar, não, eu acho que ele deveria dar o dinheiro para mim. Porque aí não está correto. E eu vou dizer mais uma coisa que vai chocar agora. Chocarei os senhores. Por uma certa medida, ninguém troca, ninguém faz uma troca voluntária, voluntária, para perder. Eu, quando compro o meu pacote Office, de Excel, a planilha PowerPoint no meu computador, é porque, de certa forma, eu acho que o que eu estou pagando por isso vale a pena. O produto que eu recebo vale mais do que aqueles 200 reais, 300 reais, não sei quanto custa aí na Europa, daquele pacote Office. E, de uma certa maneira, quem me vendeu esse pacote Office, que é o Bill Gates, vamos pegar o caso do Bill Gates, foi por muito tempo considerado o homem mais rico do mundo. para ele ser o homem mais rico do mundo, do planeta, ele teve que proporcionar muita benesse para os outros. É um sistema que, de certa forma, existe uma inteligência por detrás, é isso que eu quero saber. Essa é a mão invisível do Adam Smith. Então, é óbvio que eu aplaudo e valido, a bondade, a generosidade, mas ela faz nada espontânea. Certo, certo. Mas, há uma pequena questão que é grande também, ao mesmo tempo, que é, a princípio, podemos construir uma sociedade com esses princípios, mas depois temos que ter atenção aos detalhes, não é? The devil is in the details. Sim. Sim. No sentido que, quando vemos uma pessoa com muitos recursos, às vezes é porque contribuiu muito, mas às vezes é porque foi capaz de fazer contribuições a políticos, para que os políticos fizessem regras que beneficiassem uma pequena classe de pessoas. Exatamente. Inclusive, é o que mais ocorre. É o que mais ocorre. Por isso que eu falei, esse é o capitalismo de Estado. É o capitalismo com vínculos no Estado. Ele tem vínculos com o Estado. Então, ele tem uma relação promíscua com o ente estatal. É isso. No Brasil, nós temos um caso muito famoso, que é o caso do Aik Batista, que fez aquelas companhias de petróleo que tem o X no final. A marca dele é de ele dar o nome da companhia e põe o X. Não sei o que lá, X, e tal, tal, tal. Bom, esse cara, ele recebeu recursos bilionários de um grande banco aqui do Brasil, que é o BNDES, para montar isso aí. Então, é o Estado que escolheu, através de seus supostos representantes populares, quem vai ser o bilionário. Ele escolhe quem vai ser o empresário rico. Este capitalismo, eu sou completamente avesso e contrário, porque entra naquela assistência, ou pseudo-assistência, em prejuízo dos demais. Onde não há, por exemplo, a questão do mérito, é esquecida a questão do mérito individual. E coloca-se apenas no jogo de interesses. É o capitalismo de Estado, não é o de mercado. O de mercado, ele se baseia na livre troca. Eu compro um produto, eu dei o exemplo do pacote office, porque eu quero. Porque eu tenho outro, eu tenho os do Apple aqui também para comprar, eu tenho os do não sei onde, enfim, eu compro o computador que eu quiser. Eu posso comprar o da Apple, posso comprar o da Toshiba. Então, se eu, se estivermos numa sociedade onde há o respeito à pluralidade, à diversidade de produtos, eu vou ter escolha. Se não, não terei sequer a escolha. Estamos a chegar aqui perto do fim do programa, mas eu não posso deixar de referir que o que está a mencionar faz-me lembrar muito do Rudolf Steiner, que ele fala dos três reinos da sociedade, que é a economia, a esfera política, a esfera cultural e que na tiocracia, a esfera cultural invada as outras. No comunismo do Estado, bem, é a esfera do governo que invada a economia e a cultura. E nesta economia pseudo-capitalista que temos hoje, é o próprio capitalismo ou a esfera econômica que invada a esfera cultural e política por completo. Perfeito complemento, perfeito, é isso mesmo. Então, agora, deixando os últimos minutos para soluções ou mudanças que podemos fazer a nível pessoal, cultural, político, económico, para chegar mais perto dessa harmonia, tem que passar pela separação do Estado e das grandes corporações, os grandes agentes econômicos, a separação da economia da cultura até certo ponto, que está demasiadamente mercantilista, e a separação do Estado da cultura, como disse, deixar cada um fazer o que quiser, desde que não, seja prejudicial ao outro. todos esses elementos que você falou, você toca mais uma vez em algo muito importante, eles funcionam como uma espécie de sistema de freios e contrapesos, um, ao mesmo tempo que ajuda o outro, segura o outro também na outra ponta, do mundo. Então, ter dinheiro é ótimo, que bom, só que não podemos nos curvar ao dinheiro, temos que ver a cultura também, e ter cultura é bom, é esse, se vivermos só para a cultura, sem o dinheiro, estamos nesse mundo, temos que balancear. Então, todos esses fatores que você mencionou, eles fazem parte de um pool de necessidades humanas, e nós temos que atender a todas essas necessidades, porque a coisa é complexa mesmo. Tem um ponto que eu não posso deixar de falar, que é o capítulo 16 da minha obra, em termos de solução, que você falou aí, uma solução importante, entendermos aqui a questão do sou, logo existo, não é apenas penso, logo existo. Nós somos mais... Pode planificar um pouco? Sim, nós somos, nós transcendemos o nosso corpo, nós transcendemos até aí, tudo bem, as pessoas entendem, legal, transcendemos nossas emoções, bacana, também dá para entender, mas transcendemos o nosso pensamento também. Somos algo que transcende aos veículos de manifestação do pensamento, do sentimento e da ação. Então, se somos algo que está além disso, nós somos o motorista desses carros, não somos o carro, não somos esses veículos, a gente já começa a ter um pouco de lucidez sobre qual a solução. A solução transcende muitas vezes a questão da lógica, até da lógica. às vezes o lógico é a autopreservação sua, mas você busca algo mais, você busca um gesto de bondade que transcende a sua própria lógica e às vezes é nesse gesto que você encontra a sua própria felicidade. tem um autor que é o Vitor Frankl, que ele escreveu um livro que é um psicólogo num campo de concentração, rapidamente, é o seguinte, ele esteve no campo de concentração, vivenciou aqueles horrores todos e ele dividiu, ele classificou em dois grupos, um que sobrevivia e outro que não sobrevivia. O grupo que sobrevivia ele identificou que eram as pessoas que muitas vezes dividiam a sua ração com o outro, que tinham um projeto, um plano para depois, um propósito de vida. Aquilo, de certa maneira, o deixou vivo e muitas vezes aqueles mais ligados a... eles sucumbiam. Esse é um ponto interessantíssimo e que nos dá uma visão que muitas vezes a transcendência, é o caminho e não a matéria. Outro, é exatamente aí que eu gostaria de retomar aqui à conversa. Eu estava a ouvir e estava a pensar que todos nós temos um novo estento. É aquele em que vivemos e aquele em que gostaríamos de viver, não é? Sim. É isso que nos... É esta atenção que nos mantém, que mantém a ação, digamos assim, e é então, eu costumo dizer muitas vezes que a importância das palavras e de conhecer o peso e a energia das palavras é fundamental e preocupa muito a concepção do futuro. As pessoas não têm uma ideia da minha visão, não têm uma ideia de futuro. Porquê? Porque conhecem a palavra, aplicam a palavra, mas não têm uma ideia a propósito do futuro, porque o futuro sempre que o invocamos já estamos mais à frente, não é? E quando falam do Vitor Franco e de facto isso é verdade e não é verdade só que o Vitor Franco, não é? Nós sabemos isso do nosso dia a dia e se pararmos um pouco para pensar todos nós sabemos que de facto aquilo que permanece connosco, aquilo que é de facto o nosso é aquilo que nós damos. tudo o resto é efêmero. E eu costumo... É do Sop. É. E quem sabe o que é lidar com os seus próprios sentimentos, sensações e emoções já percebeu isso com certeza quando qualquer amigo nosso nos perguntou porquê é que estás a dar essa esmola, porquê é que estás a fazer isto, porquê é que estás a fazer aquilo no sentido de o dar e nós não temos uma explicação razoável, porquê é que estás a dar dinheiro a esse indivíduo se sabes que ele vai utilizar erradamente. Mas isso é o problema do indivíduo, não é? E todos nós já passamos um pouco por isso que é quando nós estamos perante uma situação que para nós é tão evidente a resposta e nos colocam a pergunta, não é? Pronto. Mas para dizer o quê? E temos mesmo que terminar, para dizer que relativamente ao futuro eu costumo dizer muitas vezes partindo de uma ideia que não é minha, que é uma ideia já com alguns anos é uma ideia que tem tantos anos quanto eu próprio e que é uma ideia de futuro que é impossível de concretizar neste momento mas se nós a tivermos como futuro isto partindo do princípio que o Vitor Franco estava certo, estava alguns de nós já passaram por isso sabemos que assim é e há inúmeros casos e histórias que podem contar esse propósito a partir do do pressuposto que ele estava próximo eu gostava que ele estava próximo da verdade ou que era a consequente daquilo que escrevia nos seus livros e porque vinha de uma prática vinha de uma prática de um campo de concentração que é qualquer coisa que nós não somos capazes de imaginar sequer eu gostava de lhe perguntar Tom não é se é uma solução para o eixo não é isso que tem causa se de facto concorda com a ideia que dizia eu que não é uma ideia minha é uma ideia que tem a minha idade mas não é uma ideia minha ou tem tantos anos quanto eu próprio se concorda com a ideia que nós de facto relativamente ao planeta e se nós pensarmos em termos planetários é muito mais fácil do que se pensarmos em termos da nossa rua da nossa casa da nossa família ou de nós próprios se concorda com esta ideia que de facto nós somos herdeiros cósmicos de tudo isto somos apenas usufrutuários e cada vez isso me parece mais premente no sentido em que cada vez há mais gente que precisa de ajuda e cada vez menos gente que de facto acaba por ser titular de tudo isto sem ter feito absolutamente nada sem ter feito absolutamente nada e aqui absolutamente nada podíamos ir buscar o caso do ensaio que batista e de tantos outros por esse mundo fora que de facto chegaram a ser donos do meio Brasil sem não terem feitada para isso e isso é que é de facto inconsequente no sentido em que todos nós perspectivamos o próprio capitalismo como qualquer coisa que terá que ser melhor para todos nós entenda-se o Adam Smith era um professor era um professor de filosofia mas era um professor de filosofia moral não podia de maneira nenhuma esquecer-se todas as questões morais e que digamos o próprio capitalismo por força da pressão do Estado das grandes corporações parece ter esquecido é que o Adam Smith não dizia nada do que as pessoas imaginam se fomos lá atrás ver o que é que ele dizia em termos responsabilidade moral do próprio capitalismo e a própria conceição de uma visível do mercado não pode ser utilizada naquela ideia ultraliberal que é o mercado autorregula se o mercado não se autorregula coisa nenhuma todos nós sabemos disso será que ter uma orientação e já tem uma orientação só que falta que seja a correta portanto lutando à questão a questão do futuro como é que perspectiva um futuro um futuro que será melhor para todos nesta nesta dimensão em que somos apenas os frutuários herdeiros cósmicos deste planeta a sua explanação é muito interessante e remete exatamente ao que o que eu estava dizendo nós temos que assumir essa responsabilidade pela assistência mas não é algo de fora para dentro que venha do lock externo para o interno o lock of control externo alguém que nos manda fazer isso vir de dentro eu vou ajudar as pessoas eu vou ser bom para as pessoas porque eu quero e assim penso que seja o melhor esse me parece essa é a postura de um cidadão realmente que pode bater no peito e falar sou um cidadão de bem o cidadão pelo qual ele é desprovido do seu patrimônio mesmo que esse patrimônio vá para a bondade vá para algo positivo ele não se engrandece com isso ele se engrandece se ele por ele pela consciência dele chegar a essa conclusão que eu vou ajudar porque assim penso que seja o correto seja o ético seja o decente a fazer por isso que eu coloco com bastante precaução a questão se eu obrigar a você ajudar outra pessoa isso não vai resolver o problema ao contrário e ora a pessoa se retrai a pessoa vai falar quem é ele para fazer isso quem é esse opressor que está vindo aqui esse estado opressor que está vindo aqui me arranca tudo então temos que tomar cuidado com as questões estatais o estado ele tem que achar o tamanho dele o tamanho ideal eu não defendo eu não sou um anarco capitalista que defende a ausência completa de estado não é nada disso acho que o estado ele tem a função dele ele tem que apontar um norte ele tem que enfim ele tem lá a necessidade dele mas se ele se agigantar demais aí nós teremos um outro complicador ele tem que encontrar o seu tamanho ele tem que ser o estado tem que ter aqui no Brasil a gente fala barriga tanquinho ele tem que ser aquela aquela cintura de toreiro espanhol ele não pode ter gordurinhas extras ele tem que ser forte por enxuto se ele tiver muita obesidade ele começa a sangrar a assistência ele impede a assistência então eu estou procurando pensar grande pensar em termos macros em termos sistêmicos como um estadista mas podemos usar a mesma lógica para o indivíduo você quer ser um gigante moral faça o bem para os outros é simples a situação faça para si mesmo dentro daquela assistência que você dá e você não se prejudica dentro de uma lógica interassistencial onde você não deve ter vergonha de fazer uma autoassistência de fazer uma assistência para os seus para a sua família para os seus entes queridos não tem nada de errado com isso e também uma assistência para aquele que você sequer conhece não tem nada de errado mesmo é uma assistência inclusive você pegar o altruísmo você não tem que olhar quem você está ajudando simplesmente ajude ajude aquela pessoa aquela para a qual o seu nariz estiver apontando essa é a questão no plano individual então eu procuro usar essa mesma lógica no plano individual para o plano macro é mais ou menos essa toda a concepção do livro está feita em cima desses valores às vezes eu recebo algumas pedradas dos dois lados quem é socialista não gosta do livro e o ultralibertário os anarco capitalistas também não gostam do livro mas eu vou fazer o que eu estou procurando achar um tamanho ideal para as coisas e ainda assim teremos problemas porque não existe um um sistema utópico que vai resolver tudo muitas coisas feliz ou infelizmente é o indivíduo com ele próprio ou seja é você com você mesmo a tarefa é sua não é do estado não é de um de um ente externo ela é sua então esse é um ponto que não podemos esquecer agora também se você se voltar muito para dentro e esqueceu fora também está errado porque você tem que olhar para o exterior a solidariedade a bondade este equilíbrio é o que eu estou propondo que é justamente a questão das diversas jurisdições então nós temos no livro bem no meio do livro não vou lembrar a página certinha mas tem lá as quatro jurisdições o Hilbert ele divide ele fala os quatro cantos do universo e ele coloca lá claramente as quatro jurisdições e todas são importantes devemos ter atenção a todas elas a jurisdição do individual interior ele chama de quadrante superior direito o indivíduo com ele próprio o quadrante intencional depois o quadrante exterior que é o quadrante comportamental porque é exterior porque o comportamento eu vejo eu consigo avaliar no outro a intenção não ela é interior eu não consigo enxergar está dentro da pessoa o quadrante coletivo interior que é o quadrante justamente que o Paulo tocou cultural cultural e o quadrante coletivo exterior que é o quadrante social sistêmico agora o problema todo é quando a gente reduz toda a realidade em um desses quadrantes aí você fala tudo é cultura tudo que interessa é só cultura que interessa é o reducionismo cultural você fala é só o indivíduo que interessa é o reducionismo individual não mas é só o materialismo que interessa é o reducionismo é só o comportamento que interessa é o reducionismo materialista grosseiro então as vezes a gente vê autores então você fala assim poxa um Thomas Kuhn onde ele está ele está na jurisdição do nosso olha que interessante do nosso ele está falando daquilo você pega um Piaget um Jung próprio Freud um Platão Gautama Buda Mauro Bindo todos eles estão falando da jurisdição interior individual subjetivo conceitos de da bondade ali da questão sua então você pode pegar por exemplo um Skinner um John Locke o aqui no Brasil a gente fez o behaviorismo que vem do termo inglês behaviorism é o quadrante exterior individual é o comportamento se você pega um um conte por exemplo ele está falando do exterior coletivo material você pega também a questão sistêmica tudo isso são questões muito interessantes esses quadrantes são maravilhosos onde o dentro vai estar no individual interior estaria o jurisdição do eu do belo da arte do subjetivo no coletivo como eu disse o nós o bom o moral a ética o exterior é o isso o verdadeiro o empírico para a ciência objetiva o exterior coletivo né dessas atenção para a palavrinha dessas coisas integração das coisas de forma sistêmica inter-objetiva entendeu é essa questão agora se você reduz tudo a um só quadrante e acha que tudo se reduz aquilo porque é o quadrante de seu maior interesse você acaba sendo um reducionista esse é o problema exatamente mesma coisa no reducionismo espiritual também existe tudo é espírito não tem matéria não matéria existe sim pois tem que pagar a conta da luz no final do mês é o que eu falo é o que eu falo o dinheiro está em cima da mesa sim é válido sim o problema do reducionismo inclusive eu faço aqui uma eu faço justiça a Descartes aqui porque geralmente ele é muito criticado nos meios espirituais ah o paradigma reducionista materialista cartesiano e tal veja eu disse eu disse para duvidar eu duvido logo sou é e Descartes ele de maneira alguma ele excluía a transcendência ele validava Deus Descartes veja só como é que você pode falar que um sujeito que valida Deus é materialista então tem que tomar cuidado com isso por que que Descartes é reducionista na minha opinião é porque ele não conectou as duas coisas ele não fez a conexão apenas isso ele é dualista e não integralista perfeito é isso mesmo eu falo isso no livro ele é dualista mas ele não é materialista então temos que rever até isso ah mas o reducionismo materialista cartesiano opa está falando bobagem isso tem muito no meio consensológico eu faço uma crítica nesse ponto específico aos meus colegas com todo o respeito eu concordo com o que você disse agora ele era dualista não materialista esse é o ponto chave ele validava coisas na obra dele tem coisas transcendentes adoidado e temos que reconhecer isso para fazer justiça a ele agora ele falava uma coisa não interfere na outra então ele não validou a conexão entre as coisas aí tem um probleminha mas aí entra a filosofia integral de integrar de procurar as conexões e não é uma verdade científica não sei se é verdade coletiva mas do meu ponto de vista individual da minha esfera individual esse livro é bom esse livro é belo e pode não ser 100% verdadeiro mas eu recomendo altamente ao leitor que vai ter que fazer a sua decisão individual mas deve ler com certeza o livro conexões de Tom Martins filosofia integral conscienciologia e transcendência editora CRV e eu acho que se gostaria de voltar ao programa temos muito mais que conversar mas o nosso tempo já estourou há muito tempo é que a conversa estava muito muito interessante eu agradeço muitíssimo a todos foi um prazer estar aqui quando houver uma próxima oportunidade estarei 100% à disposição muito obrigado a todos obrigado aos dois mais um não é porque entretanto o Alexandre também teve que sair e também pediu para nos despedirmos por ele um abraço e até à próxima desde Portugal um abraço aqui de Los Angeles e até breve e até a próxima